Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 16 A Fraternidade em Ação Crística Pergunta Pelo que se observa com relação à conduta atual da sociedade, com suas eternas disputas em todos os sentidos, como admitirmos que na era do mentalismo, era será fraternalmente diferente? Resposta Embora não tenhamos dons proféticos, as constantes universais podem ser percebidas pela logicidade das leis da criação. No livro de Ventos Crísticos, capítulo 37, Santificação na Carne, expusemos um roteiro iluminativo para o crescimento interior, evolução e ascensão espiritual, seguindo o afróstico Francis. Determina a lei de evolução ascensional transcendente que o primeiro passo rumo à santificação na carne acontece quando, de maneira naturalíssima, atinge-se a fraternidade. É um estado da alma em que se denota a experiência abrangente amealhada no percurso das milenares reencarnações. Por ser aquisição meritória e inata, não pode ser fraternidade artificial nem ser direcionada por forças externas. É acontecimento que faz renascer no homem o impulso para, conscientemente, religar-se às suas divinas origens. Nesse estágio, em razão de ser a criatura filha do amor absoluto, brota-lhe a manifestação do amor em tudo o que faz, santificando assim os seus atos, o que a leva vibratoriamente a sentir as manifestações das vidas envolvidas com a natureza. Envolto nesse empuxo divino, sendo a trajetória construída com a argamassa do amor, o espírito atinge um patamar superior de consciência, a compreensão. Ao compreender a razão primordial das existências, a essência espiritual do ser se sobrepõe às convenções e aos preconceitos, abrindo-se para se irmanar com os filhos de Deus, seus irmãos. Irmanado com as fagulhas de Deus dos diferentes reinos, devido a não fazer eco em seu âmago a separatividade, tal atitude faz com que o homem sinta vontade de adquirir não só poder, mas virtudes, o que o faz renunciar ao ter das existências transitórias e vincular-se ao ser da essência eterna. Vencidos esses seis primeiros degraus, chega-se à santificação na carne, a exemplo do que aconteceu com Francisco de Assis, o radioso Francis. Por assim ser, o homem, quando santifica as suas ações, quando sacraliza a sua vida, santifica-se na carne. Logicamente, ele não consegue, por falta de ressonância com a agressividade, segurar o escudo para se defender, muito menos ainda a espada para atacar. Observa-se assim, que o primeiro passo a ser dado pelo ser humano rumo à santificação na carne, é a fraternidade. Pergunta, ao olharmos para uma criatura, por meio de quais sinais percebemos se ela já despertou de sua latência a fraternidade? Resposta, é aconselhável fazer antes uma avaliação de nosso conteúdo moral, a fim de não julgarmos os nossos semelhantes pela aparência externa nem comportamental. Em muitos casos, quem julga, encontra-se em estágio evolutivo inferior ao do julgado, além de ter atitudes antifraternas e antievangélicas, simplesmente por julgar. Uma vez que milhões de espíritos terrenos ainda são exímios camufladores, antes de fazer a nossa análise sobre determinado indivíduo, para que tenhamos elementos concretos, avaliemos a sua e a nossa relação com o Criador, pois, sem amar a Deus sobre todas as coisas, não teremos condições reais para amar nossos semelhantes, como a nós mesmos, e fraternalmente abraçá-los. Quem pretender se autoanalisar ou avaliar a conduta alheia, é aconselhável utilizar as constantes universais para obter sucesso. É natural aos espíritos fraternos cantar hinos de louvor à vida, em ato contrito de garantidão ao homem potente pela oportunidade da reencarnação. Obviamente, no percurso da existência, tais espíritos, quando encarnados, não se agridem nem à sociedade, considerando que é da lei da evolução que, quando a criatura se gradua à fraternidade, é porque já despertou a solidariedade e abdicou dos vícios tão próprio do estágio evolutivo egoístico. Uma vez que os vícios caracterizam a pessoa dando vazão ao egoísmo, Segundo Allan Kardec, ela, nesse nível evolutivo, só se preocupa com o seu prazer, evidentemente sem condições altruísticas para conviver fraternalmente com os seus semelhantes. O indivíduo, à medida que desperta em si os atributos da divindade suprema, demonstra em sua vida relacional, maturidade emocional, também perseverança, embasada nos propósitos nobres, focando alcançar um crítico estado de harmonia íntima para ter condições de ouvir a sinfônica musicalidade da criação. As ondas mentais das pessoas fraternas são facilmente identificadas, já que elas, por terem o céu como ideal a ser alcançado, não disputam poder nem domínio na Terra. São criaturas leves e de fácil convivência. Uma pessoa psicologicamente emancipada demonstra seu eterno e crítico sentimento de gratidão a Deus pela oportunidade sagrada de, estando no casulo corpóreo, exercitar a compreensão quanto ao sentido sagrado da existência, mesmo nos momentos em que a sua vida apresenta os reveses disciplinadores. É da lei de Deus que a fraternidade é o primeiro passo para o espírito transitar em sua fase de humanização, visando a graduar-se à santificação. Assim, percebe-se o estágio evolutivo em que cada indivíduo se encontra apenas analisando o que mais o empolga na vida, se as conquistas internas e eterna ou as externas e transitórias, considerando que quanto mais o indivíduo se humaniza, melhor é a sua relação com o Criador e com as criaturas. Também é possível verificar a nossa graduação evolutiva sem o beneplácito da sociedade. Inclusive, é mais honesto e a menor possibilidade de erro quando nos avaliamos, tendo em vista que nem sempre as pessoas alcançam o nosso universo íntimo nem a nossa intenção. Seguindo os princípios evangélicos, em vez de nos preocuparmos com o grau de fraternidade que as demais criaturas possuem, avaliemos as nossas mudanças pessoais para termos melhores condições de, fraternalmente, abraçar nossos semelhantes como eles são temporariamente. Dessa forma, estaremos exercitando a misericórdia e a boa convivência com as diferenças. Pergunta. É de conhecimento geral que a maioria dos Espíritos que formam a sociedade terrena é de evolução primária. Mesmo assim, a proposta dos adventos críticos para renovar o cristianismo conseguirá levar a humanidade à convivência fraternal, tendo em vista sua atual heterogeneidade evolutiva? Resposta. Nos cursos primários, devido à pouca evolução espiritual, no ser humano predomina o egocentrismo. A princípio, ele é possuído pelos bens transitórios. Por falta de acuidade, não consegue ver no horizonte as esplendorosas maravilhas que ele deverá conquistar por esforço pessoal. Em um segundo momento evolutivo, aproveitando bem as reencarnações, vai despertando em si os atributos de Deus e, naturalmente, direcionando suas aspirações à aquisição dos tesouros celestes, o que o leva, gradualmente, a se desvincular emocionalmente dos tesouros terrestres. O próximo passo é identificar o Criador nas criaturas humanas e em todas as fagulhas de vida, pois compreende que não existe Deus sem vida e nem vida sem Deus. O homem, a partir do momento que se projeta mentalmente para o futuro, motivado pela esperança de despertar de seu mundo íntimo o reino dos céus, sinalizado pelo Nazareno Mestre, exercita a superconsciência e dá saltos quânticos devido à elevação de sua frequência mental. De maneira natural, ele passa a vislumbrar o eterno futuro e a desvincular-se emocionalmente do passado. Desse modo, a criatura, progressivamente, dilata a percepção, o que a leva a identificar no universo, à sua volta, a beleza da criação. Ela fica tão magnificamente empenhada em descobrir um novo alvorecer que a frequência do ocaso não alcança. Nesse estado de júbilo interior, vê-se plasmando o eternamente novo e surgindo de seu íntimo fraternidade, solidariedade e compreensão. A fraternidade em ação crística é excelente medicamento para a alma, ensejando vitalidade psicoemocional e corpórea. Para trazer ao consciente a fraternidade revestida de solidariedade, compreensão e da sagrada gratidão pela oportunidade de mais uma reencarnação, a pessoa deve dar sentido crístico à vida, futura e eterna, a fim de que as incessantes recordações dos momentos menos luminosos não soterrem os superiores objetivos psicológicos a serem alcançados. Alimentar o espírito da fraternidade, aquele que transporta o magnetismo da boa convivência com as diferenças, razão pela qual a pessoa não sofre com os embates produzidos pelos desprovidos da eterna fé. Isso porque ele já acarreia as ondas harmônicas da paciência, da tolerância e vê-se a caminho de graduar-se à bondade. Praticar ações cujas reações carreguem um fator multiplicador da frequência do praticante e captado do Cristo Amor e que proporciona auto-perdão, auto-descobrimento, auto-iluminação, auto-cura. Os portadores da mansuetude possuem excelente cota de tolerância, o que os caracteriza pela convivência fraternal além de relacionamentos edificantes. São indivíduos mais cometidos nos prazeres, comedidos nos prazeres, pois reconhecem que, enquanto não adquirirem a misericórdia do ver, ouvir e falar, não alcançarão o reino dos céus. A pessoa fraterna, em qualquer ambiência, pode ser portadora natural da sagrada gratidão. De seu mundo íntimo, exudam ondas de paz, de benevolência e de saúde emocional. A sua aura tem a energia com a cor rosa da afabilidade do amor. Há indivíduos exuberantemente gratos por todas as ocorrências que lhes propiciem crescimento interior, pois reconhecem a perfeição das leis de Deus, o que os leva a não reclamarem, mesmo diante das adversidades da vida no plano dos corporificados. Outro fator que auxilia na conquista da saúde psicossomática e emocional para que o homem se torne um ser integral é ele projetar-se para o futuro e alimentar-se da esperança de que o amor em ação é o Cristo criatura sintonizado por ressonância com o Cristo criador. Por ser da lei do criador que no vislumbre da luz iluminados somos, para a pessoa portadora de imaginação fértil, lógica e criativa, o estado onírico é excelente para sustentar em si a esperança de realizações nobres. Sonhar em galgar as mansões paradisíacas e encontrar-se em meio aos perfumes exalados dos jardins edênicos, ouvindo as músicas dos anjos e sentindo os anjos da música, é magnificamente salutar projetar-se para o futuro e ver-se dentro dessa própria esfera áurica com as cores que identificam plenitude. A esperança, além de alimento sagrado para manter a saúde corpórea e psicoemocional, por motivar a vida de quem a possui, é magnífica para transformar as conquistas humanas em vivências crísticas. Quando o homem-espécie atinge o estado de enlevo por ter concebido que a vida é eterna e que o espírito é imortal, chega ao final de cada existência jubiloso, pois convicto do que após a morte continuará vivo. Adventos Crísticos Pelas leis da evolução, a fraternidade é o primeiro passo rumo à ascensão espiritual. É caminho único e universal. Pela lógica, podemos aclientar o empenho dos espíritos superiores, integrantes das Sagradas Fimeiras e responsáveis pela implantação dos adventos do Cristo Pai, aguçando o que há de mais puro e sagrado no âmago de todas as pessoas, a fim de que não comunguem com a separatividade, considerando que o momento planetário solicita a união de todas as forças e energias em benefícios da Terra e de sua humanidade. Os espíritos que se qualificaram para continuar reencarnando na Terra já possuem, evidentemente, evolução espiritual, maturação biológica e textura perispiritual adequadas para interpretar o sentido sagrado da vida e convicção de que uma sociedade humana não se estrutura ou, melhor, não se consolida se, a alicerçá-la, não estiverem a ética condutora, a moral dignificante, a compreensão desobstruidora, a fraternidade progressiva e a solidariedade consoladora, silvestre em nome das Sagradas Fimeiras. Vizlumbremos nossos próximos passos rumo ao eternamente novo. Exercitemos nossa superconsciência. Imaginemos-nos saltitando de estrelas em estrelas até chegarmos à estrela de cor verde, onde faremos uma pausa para encher nosso coração de esperança, a fim de que, ao retornarmos à Terra, com a nossa alma plena de vida, motivação e entusiasmo, irradiamos bênção para os nossos semelhantes em nome do Cristo, o alimento sagrado de nossas vidas. Contemplando a imensidão policromática do universo estelar, mergulhemos em nosso mundo íntimo e ouçamos Jesus de Nazaré falando sobre o magnificente obra do Supremo Criador. Olhemos para o torbilhão de esvelas coloridas no universo de Deus em seus movimentos sincronizados. Nesse ambiente mental de angelical harmonia, ouçamos as músicas dos anjos e cânticos que exaltem a vida e o supremo artícipe da vida, Deus. De maneira suave e tranquila, já que somos o que pensamos, só em percebermos nos ambientes que expressam sacralidade, sentimos regurgitar de nosso Cristo interno, mais luz, mais vida, mais Deus. Aí está o sentido crístico de autocura. Fim do capítulo 16. Mais uma vez pedimos que não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Agradecemos a colaboração. Agradecemos a colaboração. Agradecemos a colaboração.